Música Eu começo com o Robson Carlos, colocado em primeiro lugar nos 10km, já é a terceira vez que você ganha a Corrida Pinta? Quarta vez? É a quarta vez, mas cada um é um momento diferente, mesmo cruzando a linha de chegada em primeiro, mas a motivação, a torcida, os focos, os objetivos sempre variam, mas a felicidade de comemorar vale para o próximo ano também. Então cada ano é sempre uma nova emoção? É, sim, é uma nova emoção, uma nova cobrança, uma nova responsabilidade, porque não é só o Robinho, mas o grupo do Robinho, a gente torna espelho, então a pressão maior é correr em Pinto do que nas outras cidades. E como é participar de competições fora de Pinto do Mangá? A pressão é, mas não é tanta quanto aqui, lá você controla mais o relógio, poucas pessoas que te conhecem, aqui não, aqui é o movimento em massa, toda a rua, toda a esquina tem alguém gritando Robinho, então daí a pressão, o coração acelera um pouquinho mais. Qual foi o seu tempo hoje? Hoje foi 32 e 11 minutos, é, 32 minutos e 11 segundos. Como é a preparação para ter um tempo tão bom quanto esse? Eu treino de segunda a domingo, né, dá em torno de 150, 160 quilômetros semanais, dividindo em dois períodos, período da manhã e período da tarde. Intercalando com tiros fortes, corrida mais fraca, corrida mais longa e corridas mais curtas. Qual o conselho que você daria para as pessoas que querem começar a correr? O primeiro passo é passar para um médico, para a liberação, para fazer uma atividade física. E o segundo passo é procurar uma especialização da área do esporte. Porque muita gente começa, começa errado, e vem de ser qualidade de vida, piora. Ele gera uma lesão. Então acho que sempre procurar um profissional de educação física, um personal, é válido. E aí